Art. 102. O Juiz decretará a intervenção da empresa quando necessária para permitir a execução específica, nomeando o interventor. Parágrafo único. A decisão que determinar a intervenção deverá ser fundamentada e indicará, clara e precisamente, as providências a serem tomadas pelo interventor nomeado. Art. 103. Se, dentro de 48 horas, o executado impugnar o interventor, por motivo de inaptidão ou inidoneidade, feita a prova da alegação em três dias, o Juiz decidirá em igual prazo. Art. 104. Sendo a impugnação julgada procedente, o Juiz nomeará novo interventor no prazo de cinco dias. Art. 105. A intervenção poderá ser revogada antes do prazo estabelecido, desde que comprovado o cumprimento integral da obrigação que a determinou. Art. 106. A intervenção judicial deverá restringir-se aos atos necessários ao cumprimento da decisão judicial, que a determinar e terá duração máxima de 180 dias, ficando o interventor responsável por suas ações e omissões, especialmente em caso de abuso de poder e desvio de finalidade. § 1º Aplica-se a um interventor, no que couber, o disposto nos Art. 153 a 159 da Lei 6.404. § 2º A remuneração do interventor será arbitrada pelo Juiz, que poderá substituí-lo a qualquer tempo, sendo obrigatória a substituição, quando incorrer em insolvência civil, quando for sujeito passivo ou ativo de qualquer forma de corrupção ou prevaricação, ou infringir quaisquer de seus deveres. Art. 107. O Juiz poderá afastar de suas funções os responsáveis pela administração da empresa, que comprovadamente obstarem o cumprimento de atos de competência do interventor, devendo, eventual substituição, dar-se na forma estabelecida no contrato social da empresa. § 1º Se, apesar das providências previstas no caput deste artigo, um ou mais responsáveis pela administração da empresa persistirem em obstar a ação do interventor, o Juiz procederá na forma do disposto no § 2º deste artigo. § 2º Se a maioria dos responsáveis pela administração da empresa recusar colaboração ao interventor, o Juiz determinará que este assuma a administração total da empresa. Art. 108. Compete ao interventor, I, praticar ou ordenar que sejam praticados os atos necessários à execução. Inciso II, denunciar ao Juiz quaisquer irregularidades praticadas pelos responsáveis da empresa e das quais venha a ter conhecimento. Inciso III, apresentar ao Juiz relatório mensal de suas atividades. Art. 109. As despesas resultantes da intervenção correrão por conta do executado contra quem ela tiver sido decretada. Art. 110. Decorrido o prazo da intervenção, o interventor apresentará ao Juiz relatório circunstanciado de sua gestão, propondo a extinção e o arquivamento do processo ou pedindo a prorrogação do prazo, na hipótese de não ter sido possível cumprir integralmente a decisão exequenda. Art. 111. Todo aquele que se opuser ou obstaculizar à intervenção, ou cessada esta, praticar quaisquer atos que direta ou indiretamente anulem seus efeitos, no todo ou em parte, ou desobedecer as ordens legais do interventor, será, conforme o caso, responsabilizado criminalmente por resistência, desobediência ou coação no curso do processo, na forma dos Art. 329, 330 e 344, do Decreto-Lei nº 2.848, Código Penal. TÍTULO IX Disposições finais e transitórias Art. 113. Visando a implementar a transição para o sistema de mandatos, não coincidentes, as nomeações dos Conselheiros observarão os seguintes critérios, de duração dos mandatos nesta ordem. Inciso I – dois anos para os primeiros dois mandatos vagos. Inciso II – três anos para o terceiro e o quarto mandatos vagos. § 1º Os mandatos dos membros do Cade e do Procurador-Chefe, em vigor, na data de promulgação desta Lei, serão mantidos e exercidos até o seu término original, devendo às nomeações subsequentes à extinção destes mandatos, observar o disposto neste artigo. § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o Conselheiro que estiver exercendo o seu primeiro mandato no Cade, após o término de seu mandato original, poderá ser novamente nomeado no mesmo cargo, observado o disposto no inciso I e II do caput deste artigo. § 3º O Conselheiro que estiver exercendo o seu segundo mandato no Cade, após o término de seu mandato original, não poderá ser novamente nomeado para o círculo subsequente. § 4º Não haverá recondução para o Procurador-Chefe que estiver exercendo o mandato no Cade, após o término de seu mandato original, podendo ele ser indicado para permanecer no cargo, na forma do art. 16 desta Lei. Art. 115. Aplicam-se subsidiariamente aos processos administrativos e judicial previstos nesta Lei, Art. 116. As disposições das Leis 5.869, Código de Processo Civil, 7.347, 8.078, 9.784. Art. 116. O art. 4º da Lei 8.137 passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 4º Inciso I. Abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando total ou parcialmente a concorrência, mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Art. 4º Inciso II. Formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando a a a fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas, b ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas, c ao controle em detrimento da concorrência de rede de distribuição ou de fornecedores. Pena reclusão de dois a cinco anos e multa. Art. 117. O caput e o inciso V do art. 1º da Lei 7.347 passam a vigorar com a seguinte redação. Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados, inciso V, por infração de ordem econômica. Art. 118. Nos processos judiciais em que se discuta a aplicação desta Lei, o Cade deverá ser intimado para querer intervir no feito, na qualidade de assistente. Art. 119. O disposto nesta Lei não se aplica aos casos de dumping e subsídios de que tratam os acordos relativos à implementação do art. 6º do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, promulgados pelo Decreto nº 93.941, 93.962, de 16 e 22 de janeiro de 87, respectivamente. Art. 121. Ficam criados, para exercício na Secretaria de Acompanhamento Econômico, e prioritariamente no Cade, observadas diretrizes e quantitativos estabelecidos pelo Órgão Supervisor da Carreira, 200 cargos especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, integrantes da Carreira de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, para o exercício das atribuições referidas no art. 1º da Lei nº 7.834, a serem providos gradualmente observados os limites e a autorização específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do inciso II do § 1º do Art. 169 da Constituição Federal. Parágrafo único. Ficam transferidos para o Cade os cargos pertencentes ao Ministério da Justiça, atualmente alocados no Departamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico, bem como o da 6 do Secretário de Direito Econômico. Art. 122. Os Órgãos do SBDC poderão requisitar servidores da Administração Pública Federal ou direta, autárquica ou fundacional, para neles ter exercício, independentemente do exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Parágrafo único. Ao servidor requisitado, na forma deste artigo, são assegurados todos os direitos e vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem, considerando-se o período de requisição para todos os efeitos da vida funcional, como efetivo exercício no cargo que ocupe no órgão ou entidade de origem. Art. 123. Ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão fixará o quantitativo ideal de cargos efetivos ocupados a serem mantidos, mediante lotação, requisição ou exercício, no âmbito do Cade e da Secretaria de Acompanhamento Econômico, bem como fixará cronograma para que sejam atingidos os seus quantitativos, observadas as dotações consignadas nos orçamentos da União. Art. 124. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Federal, para alocação ao Cade os seguintes cargos em comissão, do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores. Art. 124. Cargos de natureza especial, de Presidente do Cade e Superintendente-Geral do Cade, sete das seis, dezesseis das quatro, oito das três, onze das dois e vinte e um das um. Art. 125. O Poder Executivo disporá, sobre a estrutura regimental do Cade, sobre as competências e atribuições, denominação das unidades e especificações dos cargos, promovendo a alocação nas unidades internas da autarquia, dos cargos em comissão e das funções gratificadas. Art. 126. Ficam extintos, no âmbito do Poder Executivo Federal, os seguintes cargos em comissão, do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, das e funções gratificadas. Art. 13. Função gratificada, 3 da 5, 2 FG 1 e 16 FG 3. Art. 127. Ficam revogados a Lei nº 9.781 e os Art. 5º e 6º da Lei nº 8.137, os Art. 1º a 85 e 88 a 93 da Lei nº 8.884, Art. 128. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial. Art. 149. À 0 1º notar açık dathiscómo altitude. Art. 149. A authors.